Power Couple, Franciele e Diego Grossi, foto, divulgação, o assunto do momento quando falamos. Em reality shows no Brasil é a expulsão de um dos casais da versão nacional do Power Couple, após ameaçar Endersan, marido da ex-BBB Monique, o também ex-BBB Diogo Grossi foi expulso do programa junto com sua esposa, apesar de já ter se pronunciado oficialmente confirmando. A expulsão do casal, a Record está guardando todos os detalhes do ocorrido para a edição desta segunda-feira, 21, da atração. Algumas falas de Diego durante a confusão, no entanto, já vazaram, Bruno Montaleone será congelado e se envolverá com Juliana Paiva na novela ou tempo não para, deixa Endersan solto aqui comigo aqui fora, deixa ele solto aqui comigo que ele vai aprender o que é ser homem, diz Diego em áudio que será exibido pelo canal, vou acabar com ele na final, vou fingir que não aconteceu nada. Diz ainda o ex-BBB em tom de ameaça, segundo as regras do programa, os participantes da atração podem ser expulsos mesmo que não haja uma agressão física de fato, como Diego ameaçou a integridade física de seu companheiro de reality, foi expulso pela direção da emissora, expulsão gera boatos como já informamos, Diego Grossi foi expulso do Power Couple, onde estava com sua esposa, Franciele, no entanto, os fãs do programa ficaram sem nenhuma novidade. Até agora, o que tem gerado boatos, a emissora não se deu ao trabalho de fazer nenhum flash ao vivo com o Google Liberato, nem divulgaram nenhuma informação para esclarecer melhor a situação, como bem observou o jornalista Chico Barney, embora haja confinamento e exibição 5 vezes na semana, a transmissão do Power Couple tem toda a cara de programa com gravações muito antecipadas, o capítulo de amanhã, contudo, será um festival de polêmicas, apesar de não ser a melhor opção fazer o público esperar por tanto tempo, além disso tudo, ainda pesa também o fato de não ser exibido 24 horas por dia na internet, provavelmente por motivos contratuais, já que aparentemente os casais podem deixar o confinamento em alguns momentos específicos do dia, em meio a isso, há um áudio atribuído a Diego onde ele supostamente acusa Anderson, marido de Munique, de ter batido no motorista de uma van, resta aguardar a edição gravada que será exibida logo mais após o jornal da Record, Kawan Raymond se recusa a fazer teste do bafômetro e gera polêmica, siga o TV FOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique e toque aqui. E aí E aí E aí